Oi, oi, amílias! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática e hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, livros! Então, gente, isso é uma coisa que eu não costumo falar muito aqui no canal, porém, vocês já devem ter percebido, olhando, assim, para o meu cenário, que eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Eu diria que ler é a minha atividade favorita, mas aí eu estaria sendo injusta com o fato de que eu também gosto muito de escrever e criar as minhas próprias histórias. Então, assim, fica aí o top 2, ler e escrever para mim melhores coisas do mundo. E tá chegando um dos meus eventos favoritos de visitar, de participar, que é a Bienal do livro. Eu ainda não fui em nenhuma edição de São Paulo ou de outro estado ou outra cidade, mas aqui do Rio eu não me lembro de ter perdido nenhuma edição da Bienal. E é claro que esse ano eu vou de novo, porque se eu não fosse, eu não ia me perdoar. Para quem não conhece, a Bienal é basicamente uma feira de livros, mas não acho que se resume só à venda de livros, porque toda edição eles chamam alguns autores que vão lá para dar palestras, dar autógrafos, fazer um encontro com os fãs, também tem atividades para o público infantil, para o público jovem, é muito legal. Eu adoro a Bienal e eu sempre recomendo, sempre chamo as pessoas para irem comigo e esse ano não podia ser diferente. Então, se você está assistindo este vídeo, vamos para a Bienal sim, porque eu estou pedindo e eu nunca te pedi nada. E como eu disse mais cedo, a Bienal é essencialmente uma feira de livros. Então, isso quer dizer que lá vai ter estandes de várias livrarias, várias lojas, várias editoras também. E se você souber ir nos lugares certos, se você souber negociar, se você souber o dia, o horário certo de ir, você consegue uns descontos bem legais. Então, assim, é a época do ano que eu aproveito para aumentar um pouco a minha coleção de livros. E hoje eu vim aqui no canal para dividir com vocês a minha wishlist para essa Bienal. Bem, gente, eu tenho plena consciência de que nem todos os livros que eu vou falar nessa lista são os livros que eu vou conseguir comprar, porque a situação aqui está um pouco apertada. Eu não estou com muito dinheiro para gastar nessa Bienal, infelizmente. Mas vai que tem alguém assistindo esse vídeo que quer me dar um presente, ou então... Talvez eu só deixe aqui porque vai que no final do ano surge uma nova promoção, surge uma Black Friday, um desconto aí, aí eu aproveito e compro. Então, vamos deixar registrado porque é importante. Vamos começar agora. E um dos livros que eu quero comprar nessa Bienal é As Perfeccionistas, que é da Sarah Shepard, a mesma autora de Pretty Little Liars. É um livro, assim, que eu já tinha lido algumas coisas sobre. Eu soube que eles lançaram agora uma série desse livro, porém, essa série não é totalmente baseada no livro. É mais um spin-off de PLL. E o livro, pelo que eu li da sinopse e tudo, não é spin-off de PLL, então... Outro livro que eu quero muito comprar, que eu quero muito ter, é a continuação de Trono de Vidro, que é A Coroa da Meia-Noite. O primeiro livro eu ganhei de presente de uma amiga muito querida, que é a Renata. Beijos, inclusive, para ela. Saudades. E eu ainda não consegui encontrar esse livro num preço bom, porque são livros grandes e, geralmente, livros grandes são bem mais caros. Mas eu espero que na Bienal ou eu encontre um desconto muito bom ou, sei lá, eu miraculosamente ganhe algum dinheiro para conseguir comprá-lo. Porque, realmente, são livros que são caros e é uma série bem extensa. Lá vou eu vender minha alma para outra editora, porque não basta ter comprado 18 livros de PLL, agora vou eu engajar em outra série muito boa. Outro livro que já está há um tempinho na minha lista é a continuação de The Maze Runner, que é The Fever Cold. Se eu não me engano, o nome do livro. Eu quero comprar ele na língua original, porque, como vocês podem ver aqui, eu tenho a série toda em inglês. Então, só para ficar bonitinho na estante, para não ficar destoando, eu quero ter o livro em inglês também. Eu acho que vai ser mais difícil encontrar esse na Bienal, porque eu não costumo ver muitas lojas, muitos estandes vendendo livros em inglês. Mas eu vou procurar da mesma forma, porque, né, a gente procura, gente. Com o dólar caro, do jeito que está, é a mesma coisa do Coroa é Meia Noite. Eu vou torcer para achar um preço muito bom ou para ganhar um dinheiro na véspera da minha ida para a Bienal para conseguir comprar esse livro, porque, sinceramente, o dólar, nessa altura... Um outro livro que eu gostaria de procurar nessa Bienal, mas eu acho que eu não vou achar por também ser em inglês, é The Siren, da Kiera Cass, que, para quem não sabe, é uma das minhas autoras favoritas. Eu li a seleção inteirinho, agora eu quero ler os outros livros dela. E, assim, eu queria comprar a versão na língua original, não porque seja parte de uma série que eu já tenho, mas sim porque eu gosto de treinar o meu inglês lendo. Então, seria muito interessante ter essa oportunidade, mas, como eu disse, eu não costumo achar muitos livros em inglês na Bienal. E o dólar também está alto demais. Então, talvez eu compre a versão brasileira mesmo, que é A Sereia. Vamos torcer para eu achar num desconto bom também. Agora vem a parte curiosa, porque o livro derrubou que é o Arrasi estava na minha lista de compras para alguma Bienal dessas da vida, porém, eu resolvi tirar depois que eu vi a resenha da Dakota, porque, assim, livro de autoajuda não é uma coisa que eu gosto muito de ler. Eu prefiro ler livros com histórias e, sabe, coisas que estimulem a minha imaginação. Eu pareço uma criança lendo, porque eu prefiro livros enquanto juvenis, mas, enfim, é isso. Livro da RuPaul eu só não vou comprar, porque realmente eu não acho que eu vou aproveitar muito. Vai ser um livro que eu vou ler uma vez e vai ficar na minha estante parado. E eu não quero isso para mim. Agora, um livro que eu estou muito empolgada, porque vai ser o lançamento dele na Bienal e, sabe, eu adoro essa autora e ela é maravilhosa. É O Dono do Tempo, que é a continuação de uma série brasileira, que é A Arma Escarlate. Mas é a continuação, esse é o terceiro livro da série, que eu acho que vai ter cinco livros. E a Renata Ventura, que é a autora, lançou recentemente. Na verdade, ela começou a vender na pré-venda e vai lançar na Bienal o livro. E eu estou muito ansiosa. Esse é uma das minhas prioridades nessa Bienal, comprar esse livro. E, sabe, é uma história muito legal. Eu acho que, para quem gosta de Harry Potter, que é uma coisa meio bruxaria, eu acho que vai gostar muito também de A Arma Escarlate. Então, se você ainda não conhece, já tem dois livros lançados, que é A Arma Escarlate e também A Comissão Chapeleira. Agora ela vai lançar O Dono do Tempo, parte 1. E eu estou muito ansiosa para colocar as minhas mãozinhas nesse livro. E minha outra prioridade de compra nessa Bienal vai ser o livro do Alan, que ele vai vender nos dois primeiros dias de Bienal. Por isso que eu estou querendo muito ir duas vezes esse ano, que é o Isaac. Ele já lançou esse livro, na verdade, porém, eu não pude comprar ainda. Agora ele está vindo para o Rio, para a Bienal, então eu vou tentar comprar diretamente com ele, porque é aquilo. Eu gosto de ter contato com autores e a gente tem que valorizar também a literatura nacional. Então, eu pretendo comprar Isaac e O Dono do Tempo, são as minhas duas prioridades para essa Bienal. Se sobrar algum dinheiro, eu vejo se dá para comprar um dos outros que eu citei. E depois disso, é só guardar, porque ano que vem vai lançar mais um livro de Jogos Vorazes e é óbvio que eu vou querer ler. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, deixe o like aqui embaixo. E, por favor, se você não for inscrito, se você for novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, comenta aqui outras sugestões de livros, porque pode ser que a minha lista aumente, pode ser que vocês conheçam coisas que podem me agradar também. Então, vamos trocar aí algumas ideias, algumas sugestões. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Beijos e tchau! Tchau!